Música 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 a dit a dit a dit a dit a dit que a dit ou da água de grata. Temos vida ali. Eu tenho uma diva, que vai ixar. Eu tinha uma espirinha a unha. Eu disse, não vim. Nidiciar. É errado a bruma. O cheio não tem a rival do que eu acho. A bruma é uma espirinha. Eu não tenho uma espirinha, Não vou fazer um buraco, não vou falar isso, não vou falar isso. Obrigado por assistir! E ele já viu o levo da cultura? Vai, vai! Não vou passar a peste de mim bem. O que é isso? Se ele vai me dar, ele vai pagar! Acabou de lá! Vamos! Amém. Amém.